Boa noite pessoal, estamos de volta a mostrar um novo produto, não se esqueça pessoal de se inscrever no canal para ajudar a gente a crescer, então vamos mostrar o produto? Boa noite pessoal, no vídeo de hoje nós estamos trazendo mais um produto que algumas pessoas pediram para a gente trazer algumas conversas no Facebook, Instagram, alguns poucos amigos, perguntando o que você acha do tal perfume, que é isso que nós vamos trazer agora eu falei, eu vou pesquisar e vamos ver se compensa trazer para o canal, porque nada aqui foi, fala para eles, ninguém deu nada né Ninguém deu nada, a gente compra pessoal, para a gente mostrar para vocês, também a gente não está recebendo nada por isso, é só um A gente pretende receber, pretende receber, só que brincadeiras à parte, é tudo adquirido né, não vem nada de graça, não tem patrocinadores, digamos assim E eu ouvi muita gente falando muito bem desse perfume, no caso eu comprei o estojo, que veio com a sacola presenteável, tudo bonitinho E vamos fazer a surpresa, vai a droguinha Cati Esse é o hidratante pessoal, que eu também experimentei um pouquinho né pessoal, passando a festa, ver o perfume e tudo, muito bom O hidratante foi aberto, mas o perfume não, o perfume não, o hidratante eu abri, porque eu sou muito curioso né, mas o hidratante, porque eu tenho que passar todo dia, porque eu tenho que tomar 3 banhos por dia, eu tenho que passar, então o hidratante, ficou louca Deixa eu mostrar gente, espera aí, esse é o perfume pessoal Notas do perfume incandescense Esse é o incandescense da Avon, vamos dar uns detalhes no, na caixa gente, olha que lindo, tem uma flor de lótus, logo na frente Tá dizendo que é um hui de parfum, então a concentração de perfume dele é maior Deixa eu entrar aqui no aplicativo, que vai falar sobre as notas dele, deixa eu dar um detalhe aqui na caixa, vai virando Isso daí Vai, baixa a paniquete Paniquete Isso Avon incandescense, faça da sua luz interior, faça sua luz interior brilhar com esta fragrância floral verde Deixa o frescor do marmelo, a beleza da flor de lótus e a suavidade da madeira violeta Madeira violeta, já ouviu falar? Inspirar você e as pessoas ao seu redor, toma de volta Vamos abrir pessoal, senti o perfuminho, pra ver se é bom Pera aí, deixa eu... Incandescense Lotus de Avon é um perfume floral frutado compartilhável Esta é uma nova fragrância da Avon, né? Foi lançada em 2018, as notas de topo são marmelo, amora e era As notas de coração são lótus, peonha e little white, né? Gengibre e as notas de fundo são amadeiradas, almíscara, baunilha e violeta Vamos abri-lo para ver como quer Ele é um perfume doce, né? Aparentemente, né? Mas vamos ver Pessoal, olha que gracinha, pessoal, não tem Gente, que mimo! Eu achei muito bonitinho, pessoal, parece, sabe o que? Um ovo do Pokémon Parece uma Pokébola E o líquido, vê se eu vou passar o líquido embaixo O líquido é amarelado O líquido é amareladinho Gente, que gracinha Olha o detalhe, na frente o borrifador Na lateral, na verdade Pera aí, deixa eu filmar aqui isso O borrifador na lateral Incandescense na frente É, só isso Pessoal, vou espirrar aqui logo, eu tô... Tô curiosa Ih, ó Ó Viu, pessoal? Ai, pessoal Dizem que é doce Mas não é aquele troço doce, não Sabe como? Ele tem um pouquinho de... Ai, fala sobre ele, Patrick Patrick, que me sanha Blogueirinho Pera aí Tem alguma coisa aqui na caixa? Já li Já li Valeu? Gente, pera aí Tira aqui Já passou em você? Não, eu não consigo sentir ele doce Ai, o daquele já tá indo, né? Eu consigo sentir um floral Mas... Mas é... Um floral agradável Ótimo Pra usar No dia a dia Não consigo sentir Ele adocicado, não Não sei se você vai evoluir na pele Eu não consigo sentir esse de... De... De limão Senti Sente só Porque eu passei mais aqui Fazendo assim, no fundo, limão Eu sinto mais ele floral Bem floral, minha Que floralzão E... Mas não é muito doce, não Não é doce Não é adocicado Gente Pelo menos Não tô sentindo adocicado, não Gente Esse é o kit, gente Que veio Que nós encomendamos, né? Junto com a sacola, né? Gente Uma graça Tá aprovado? Passou na secretaria do Jambalá Ocean Driver? Vai passar Passou E amanhã eu não sei Amanhã a gente não sabe qual que vai usar Qual que eu vou usar, pessoal Esse aqui também ainda tá ainda Que eu gravei cedo Eu gravei cedo, pessoal Esse aqui, ó Que eu gravei cedo Aí Não sei qual Mas tem outro também, sabe, pessoal? Tudo bem? Se inscrevam Não se esqueçam Compartilhem aí, pessoal Ajuda a gente a crescer Então é isso, pessoal É aprovado Graças a Deus Nós estamos acertando as escolhas Entradas no canal Não são perfumes que estão decepcionando E a proposta da Avon São perfumes de alta qualidade Ao meu ver E ao ver de muitas pessoas Com preço acessível São perfumes que você não precisa gastar tanto Pra andar perfumado As pessoas têm que parar com essa gracinha Esse preconceito E dizer que é perfume de pobre Não é, gente Olha que luxo Que gracinha que é 50ml o vidro Uma graça Maravilhoso E é um eau de parfum Não é Não é eau de toilette Não é aquele Nada disso É um eau de parfum É um perfume muito bom Muito Uma graça Mimoso 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 Hoje Então é isso, pessoal Curta Comenta Compartilha Bota suas dúvidas aí Se inscreve no canal Peçam o que a gente pode gravar Sugestões de temas Porque Tudo é combinado A gente conversa A gente troca informações Interagens Pra tentar trazer coisas novas pro canal Então é isso, pessoal Até o próximo vídeo Obrigado Se você compartilhou Se você se inscreveu Se você gostou do vídeo Não se esqueça de se inscrever Pra ajudar a gente a crescer mais e mais E obrigado a todos que estão assistindo Quem quiser que a gente manda beijo Abraço Deixa o comentário aí E fala de onde que é Isso É isso aí, pessoal Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu Falou Falou